A Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio Grande do Norte, está comemorando 90 anos. Eu já estou aqui com o presidente da OAB no Rio Grande do Norte, doutor Aldo Medeiros. Boa tarde, doutor Aldo, um prazer tê-lo aqui conosco. Em primeiro lugar, parabéns por esse tempo, 90 anos de instituição como a OAB, realmente precisa ser devidamente comemorada. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Dia. Muito obrigado, Micarla. É um prazer sempre estar aqui com vocês, os telespectadores da Ponta Negra. Doutor Aldo, um dos temas que estão mais em discussão hoje, principalmente nessas últimas horas, é a participação dos advogados, a participação da advocacia na construção de uma democracia realmente que tenha base. Nesse contexto, eu queria saber se a OAB nacionalmente, ou aqui regionalmente, fez algum tipo de avaliação a partir de alguns movimentos que indicam uma certa censura aos veículos de comunicação no Brasil que a gente está acompanhando aí no cenário nacional. Fez, sim. Nós estamos aqui no Rio Grande do Norte passando pela comemoração dos 90 anos, que nós fomos a sétima seccional a ser instalada no Brasil e completamos 90 anos agora no sábado, dia 22. E tivemos uma programação, estamos tendo uma programação assim bem variada, com a parte cultural, a parte técnica e a parte festiva também, com uma festa que vai ter no sábado à tarde. Mas nós não nos desligamos da realidade. Há uma preocupação muito grande da OAB em manter distância das questões partidárias. O partido da OAB é a Constituição Federal e ela quer distância das posições partidárias, mas defender coisas que são muito importantes, como, por exemplo, a absoluta autenticidade do resultado eleitoral pelo sistema adotado no TSE, sistema eletrônico, as urnas eletrônicas são seguras. Isso é uma posição muito clara da OAB. O combate às fake news, isso também é uma posição muito clara da OAB, que vem, todas as nossas atividades do Conselho Federal vêm sendo nesse sentido. E também no sentido de manter a igualdade de competição, de forma que nós não podemos aceitar censura, embora os casos devem ser combatidos dentro dos processos pelos advogados das partes envolvidas diretamente. A OAB vai fazer um esforço muito grande para manter distância de toda e qualquer conotação partidária, para, com isso, mantendo a unidade da advocacia, contribuir para a consolidação da paz que a sociedade brasileira tanto precisa. Nesses 90 anos da OAB no Rio Grande do Norte, que balanço o senhor doutor Aldo faz desse tempo? É um balanço muito positivo. Nossa atuação na sociedade cresceu muito. Nós hoje temos em torno de 15.500 advogados ativos no Estado e focamos muito as atenções da OAB na forma de trabalho dos advogados, nas condições de trabalho, na estrutura para trabalhar. Temos um plantão permanente para defender o direito dos advogados terem acesso a todas as informações nos processos que os seus clientes estão respondendo. Direito dos advogados em conversar com seus clientes presos em uma sala isolada. Tudo o que a lei estabelece como prerrogativa de advogados, que, na verdade, é prerrogativa das pessoas que estão sendo julgadas, nós estamos concentradamente defendendo esta situação. Temos uma estrutura moderna, essa fase de tecnologia que acelerou na pandemia, os tribunais hoje usam muito as plataformas de PJE, calculadora eletrônica, situações onde tem ainda graves problemas técnicos. E a OAB procura fazer com que, dando um suporte adequado aos advogados, todo cidadão que tenha seus direitos ameaçados saiba que pode contar com uma boa defesa, defendendo a sua liberdade, a sua honra, seu patrimônio e até mesmo a sua vida. Doutor Aldo, e em relação a essa programação dos 90 anos? O senhor falou do que aconteceu até aqui. E de aqui por diante, agora, para celebrar os 90 anos, o senhor poderia detalhar essa programação para a gente? Posso. Estão acontecendo os jogos da advocacia potiguar, com as diferentes modalidades, mas com uma concentração grande de inscritos em futebol masculino e feminino. Estão acontecendo, terminará no sábado de manhã. Nós temos hoje à tarde palestras muito importantes de dois ministros do STF. O ministro Ayles de Brito, que já está aposentado, vai falar sobre a importância da advocacia na democracia. Advogados e democracia têm que estar sempre juntos. E a ministra Carmen Lúcia vai falar sobre a importância da mulher advogada na sociedade. Então, são temas extremamente importantes. Nós vamos ter ainda, amanhã, uma solenidade, uma sessão solene, onde vamos ter presença de diretores nacionais da OAB. Vamos dar algumas comendas a advogados e advogadas que tiveram um papel importante nesses 90 anos de existência da nossa OAB. E no sábado vamos ter, amanhã, teremos no sábado, além do encerramento dos Jogos da Advocacia, também a tardezinha da Advocacia. Uma festa que será lá no Chaplin, com bandas de animação, com chope, com comida, tudo de bom que tem numa festa. Então, nós vamos ter a comemoração. Então, teremos completado os 90 anos, sempre renovando o compromisso de defender os direitos das pessoas que tenham sofrido qualquer tipo de ameaça ou de acusação, porque é assim que se fortalece a advocacia e a sociedade democrática. Só para lembrar que toda essa programação você pode acompanhar no pontanegranews.com.br. Vai ter toda essa programação aí dos 90 anos da OAB. Doutor Aldo Medeiros, muito obrigada pela sua participação. E em nome da nossa empresa, em nome do sistema Ponta Negra de Comunicação e de toda a sociedade, muito obrigada à OAB por defender temas, pautas tão importantes, que com certeza tem feito toda a diferença para a nossa nação. Muito obrigada, doutor Aldo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.